Música 1 Cronicas 4,10 fala assim Já me exclamou o Senhor, Deus de Israel Oxalá que me abençoes, eu pliei o meu território Seja tua mão comigo e preserve do mal De modo que eu seja livre da dor E Deus concedeu o seu pedido Amém? Vamos ficar de pé novamente Nós vamos ler essa palavra novamente Em referência a palavra do Senhor Nós vamos ler novamente Guarde esse texto Já me exclamou ao Deus de Israel Oxalá Que o Senhor me abençoes Eu pliei o meu território Seja tua mão comigo E me preserve do mal De modo que eu seja livre da dor E Deus concedeu O que tinha pedido Amém? Pai, eu quero declarar nossas mentes Agora cativa a tua obediência Senhor, o ministro do mais profundo Do nosso ser, Pai Que não somente toque na alma Mas toque no nosso espírito Nessa manhã, Jesus Que é onde está o espírito Senhor, a liberdade O que é declarar ministério Que estavam dormindo Que acorde, Senhor Pessoas que estavam dormindo Espiritualmente Que se acorde Que se levante Nesta manhã Que o Senhor desperte Que o Senhor tire hoje, Senhor Toda Toda a fenda dos olhos Toda Toda a credulidade Toda a sequeira Pai Que o Senhor abre nossos olhos Para um mover sobrenatural Que já começa Nesta manhã, Senhor Porque eu declaro hoje Nesta manhã Haverá milagres extraordinários E vou saber que Aqui passou um profeta do Senhor Porque eu na ousadia Ó Deus, eu ministro Que nesta manhã Eu profetizo Que nesta manhã Haverá uma revolução Na vida de todos aqueles Que abrirem o coração Que acreditarem Que creem no poder de Deus Verá a glória de Deus Nas suas vidas Na sua casa Na sua família E na sua vida pessoal Na sua vida espiritual Pai Porque eu profetizo, Senhor Que nós estamos expostos A tua palavra E nós estamos, Senhor Abertos Para o mover Que o Senhor Que é a manifestação Nesta manhã Nos nossos corações Pai No nome de Jesus Amém Podem acertar O tema desta mensagem Javis É um homem De visão Um homem Uma visão De fé A Bíblia fala Que Javis É um homem Marcado pela dor E pelo sofrimento Porque o nome Javis Significa Sofrimento Dor Aquilo que causa Dor Já pensou O nome dele Sofrimento Fica imaginando Eu sou a mãe E seu pai falando Sofrimento Vem pra casa Sofrimento Vai pra escola Sofrimento Ajuda aqui Na cozinha Sofrimento Então aquele homem Foi marcado Por uma palavra De morte Sofrimento Porque a sua mãe Quando teve Javis Foi um sofrimento Foi um tato Terrível Que ela quase morreu E ela deu o nome Pra aquele filho De sofrimento E Javis Na sua vida Já jovem Com aquele estigma Eu vou ser um sofrimento O resto da vida Eu vou causar sofrimento Pras pessoas Que estão ao meu redor Pro resto da vida Mas chegou o momento Que ele teve um encontro Com a palavra de Deus Ele teve um encontro Quando ouviu falar dos feitos Dos patriarcas Dos profetas de Deus E ele invocou As bênçãos Do Deus Todo-Poderoso Pra sua vida Chega um momento Nas nossas vidas O que você diz Deus estou cansado Do sofrimento Na minha vida Deus estou cansado De ser uma tripulação Pra meus irmãos Deus estou cansado De ser um Mazarado De ser uma pessoa Que aonde vai Pega o barco Pega a funda Vai tirar 30 dias de férias 30 dias Chove De levar o sofrimento De ser marcado Para o sofrimento Mas Senhor Eu invoco A tua bênção Chegou um dia Que ele brigou Com Deus Amados Chega um momento Na nossa vida Você tem que Brincar com Deus Você tem que dizer Deus eu vou pagar o preço Mas eu quero ser marcado Por ti Eu renunciei Essa vida de sofrimento Este estigma Senhor Se a minha vida Foi marcado Meus pais Me entregaram Do vento matelo Para os demônios Se me consagraram Para os santos Se fizeram Todas as coisas Mas eu quero Declarar Que eu sou nova Criatura As coisas Eu tiro Ficaram para trás Eu me invoco Eu aceito o Senhor Como meu Deus Como meu Senhor E eu quero Que o Senhor Dirija a minha vida Eu quero Que o Senhor Seja o meu dono Meu Senhor Porque eu quero Ser marcado Com uma vida De pinça Então ele invocou A bênção Do Senhor Quantos aqui Querem ter a bênção De Deus Eu quero te dar Uma boa notícia Você já Foi abençoado Efésios 1,3 Fala assim Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já Te abençoou Com todas as sortes De bênçãos espirituais Você já foi abençoado Agora Saber Que você foi abençoado É uma coisa Mas se apropriar Das bênçãos De Deus É outra Meu querido Às vezes a gente está Aqui na igreja Salvo Sentado De satisfeito Mas Não tem aquele Rebolismo Porque quando o Espírito Santo de Deus Ele mexe com você Ele toca em você Quando ele faz A obra na sua vida Você não fica Aquele crente Salvo Sentado Satisfeito Você se torna Uma Uma pessoa Tão cheia de Deus Que você Que era antes Um sofrimento Você vai ser Uma bênção Bulante Na verdade Aonde você Passa Estar com o Novo de Deus Aonde Deus Te colocar Aquele lugar Que era oprimido Mas se torna Uma bênção Porque quando você Experimenta a bênção De Deus Quando a bênção De Deus Está na tua vida Quando você Tem convicção Que eu Levo a presença De Deus Deus está dentro De mim As coisas Acontecem Mas por que Não acontece Na vida De muitos Aqui Puxa Pastor Eu sei Que eu sou Uma bênção Eu sei Que eu vejo Em Deus Mas minha vida É uma Desgraça Isso Esquecendo Nossos avícios Nós temos Nós estamos De barra Na graça Do Senhor Sabe o que? Nós carregamos Fortalezas Fortalezas E que é fortaleza Muitas vezes O pai lançou Você é um burro Você não vai dar nada Você não tem jeito Seu casamento Vai ser uma tragédia Você é uma pessoa Desajustada Você é uma pessoa Que não Que não vai dar nada Na vida Quantas palavras Fui lançadas E a gente se converteu E não consegue Tomar posse Da libertação Mas hoje Jesus Quer ministrar Para você A maternidade Que a verdade Jesus Ela quer quebrar Todo estigma Conheceriza a verdade A verdade É a palavra Do Senhor E a verdade Te libertará Jesus É a verdade É uma pessoa Quer quebrar Toda maldição Que teu pai Lançou Que você foi rejeito Que você foi fracassado Que você foi rejeitado Ao redor O reto materno Mas a grande verdade A Bíblia fala em Salmo 139 Verso 15 E 16 Que o Senhor Te escolheu Do ventre materno Te viu Em substância E em fome Ele te escolheu Escreveu Todos os dias Da sua vida E quando Deus Te escolheu Ele não escreveu Derrota 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 Fracasso Miséria O Senhor escreveu Vitória 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 Em todas as tribulações Que você vai passar Mas em Cristo Jesus Você tem a vitória Por isso nós temos que Incorporar essa verdade Tripulação Vem pra todos Enquanto você está vivo Mas você tem que encarar a tripulação Como oportunidade De Deus Queimar palha Nossas vidas Vaidade Hipocrisia Falsidade Essa falsa religiosidade Inveja Competição Carnalidade Tudo isso é obra Da carne Que impede Deus Se mover na tua vida E te dar uma identidade Plena De filho de Deus Que tem compromisso Com Deus Que anda com Deus Que está a serviço Do Senhor Mas enquanto nós estamos Com o nosso egoísmo Preocupado Com muitas coisas Essa oração De jatos Aqui não foi somente Uma oração Pessoal Egoísta Mas foi uma oração Espiritual Senhor Eu invoco A bênção Do Deus Pai Do Deus Jabrão Do Deus Isaac Do Deus Jacó Também para mim Senhor Eu sou Jabes Senhor Marcado pela dor Pelo sofrimento Pela miséria Mas eu invoco A bênção Do Deus Doutor Na minha vida Senhor E aquele homem Orou E a Bíblia fala Que a oração dele É tão simples Invocou a bênção De Deus E a Bíblia fala Que Deus Ouviu E Deus respondeu A tua vida Nunca mais será mesmo Então eu vejo aqui Amados Que coisa tremenda É a palavra Do Senhor Ter a bênção É uma coisa Mas desfrutar É outra Quantas pessoas Nesses dias Estão mudando O nome Hoje Existe aquela Os judeus místicos Que falam Da cabala Que mudam o nome O teu nome Tem que ser mudado Senão teu nome É um fracasso Teu nome Tem que ser mudado Porque somando Os números É um número Que vai trazer Derrota Para a tua vida Pessoal Mas a grande Verdade Meu querido Quando você aceitou Jesus Você se tornou Uma nova criatura As coisas antigas Não importa O envolvimento Que você teve No passado A Bíblia fala Tudo se fez novo Quando você aceitou Jesus Realmente Aquele que incorporou A verdade Diz Senhor Eu quero o Senhor Jesus Para valer Eu quero que o Senhor Seja meu dono Meu Senhor Os meus valores Eu renuncio O renego Porque os valores De Deus São os melhores Os meus valores De Deus Senhor Eu estou cansado De estar com um pé Numa caloa E um pé no outro Eu quero Incorporar o Evangelho Da cruz O Evangelho da cruz Fala de renúncia Fala de sacrifício Fala de pagar o preço Porque hoje As igrejas estão montadas Muitas vezes A gente fica impressionado Por que estão montadas? As pessoas querem ouvir O que? O Senhor A Bíblia fala assim Nos últimos dias As pessoas Que não come chão No ouvir Buscarão profetas E mestras Que pregam Aquilo que o povo Quer ouvir Que a prosperidade Então ele vai Enche Está montado Igrejas que pregam O que eles querem ouvir Que é a prosperidade Então Deus dá a prosperidade E só aquele Evangelho E o povo sai Continua torto A vida torta E o diabo Deita em rola Porque não tem autoridade Meu querido Jesus quer te dar a prosperidade Mas ele quer mudar O teu caráter Ele quer mudar A vida Ele quer mudar A tua visão Ele te chama Para um relacionamento Pessoal Porque essa é uma Riqueza Jabes Ele ora a Deus Falou Eu quero te conhecer Deus Estou disposto A pagar o preço Estou disposto A ser um instrumento Poderoso A paz da terra E as pessoas Vão ser empatadas Através da minha vida Através Do meu testemunho Então Senhor Eis-me aqui Eu sou um voluntário Para que o Senhor Imprima na minha vida O propósito Pelo qual o Senhor Me chamou Não para ser um sofrimento O diabo Apontou e disse Você vai ser um sofrimento Para a vida toda E ele pode dizer Não Porque a palavra Do Senhor diz Conhecereis a verdade Verdade Se o Filho de Deus Vos libertar Verdadeiramente Sereis livre E eu quero ser livre E você é livre Então nós temos aqui Amados Quantas pessoas Mudam o nome Estão mudando Mudam o nariz Gasta uma fortuna Eu peço Estou não sou contra Muda o nariz Muda a boca E faz E E Turbina o peito E faz tantas coisas Mas lá dentro Continua Um vazio Continua 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 feio Mudou o nariz Mas continua orgulhoso Mudou Amados Agora o Espírito Santo de Deus Faz uma obra completa É desbendo Para fora Por isso Amado O Espírito de Deus Entra na sua vida Quando vocês Comecem a apropriar O sou Que a Bíblia diz Que eu sou Eu sou amado Senhor Eu sou a pessoa Mais importante Para o Senhor Que não importa Que as pessoas Possam me ter Abandonado Me rejeitado Que importa Que o Senhor Me ama Por outro lado E quando você Começa a incorporar Essa verdade Que o Senhor Te chamou E Ele não se enganou Deus te fez Um único Uma pessoa A qual Ele Deseja manifestar Sua glória Sua presença Através da sua vida Aí quando você Olhar no espelho Vai dizer Senhor Eu sou uma bênção Senhor Eu sou rico Porque amados Deus Fez de você A coroa da criação Você é a coroa da criação Você é príncipe E princesa Na face da terra Os demônios Olham para você Eles veem A marca Do selo Do Espírito Santo De Deus Na tua fronte Propriedade Exclusiva De Deus Você é um cidadão Dos céus Aqui na terra Você é um peregrino Passando aqui Por um tempo Muito curto Nesta terra Mas passando Com um grande propósito Eu vou manifestar A presença E a glória E as obras De Deus Amados Nós vemos aqui Na vida deste homem Que ele teve Um encontro Profundo Tremendo Que a vida dele Começou a mudar De uma maneira Tremenda O homem Que causava dor Agora causava alegria E bens Para as pessoas Romanos capítulo 12 Verso 2 Não se conformeis Com esse mundo Mas buscai a renovação Da vossa mente Para que experimenteis A boa A agradável A perfeita vontade De Deus Para a sua vida A nossa mente Precisa passar Por uma mudança Fala metamorfose Muitas vezes Nós estamos andando Na vida cristã Mas sentimos Muitas vezes Escravos Falamos como escravos Pensamos como escravo E você é livre Jesus já te deu liberdade Jesus já te abençoou Eu tenho um filho Eu tenho cinco meses Mas Eu sinto a dor Quando eu vejo Que ele tem que tomar Aquela injeção Que todas as crianças Até um ano Aquela injeção Dolorosa Eu sinto a dor Ele chora E olha para mim Ele não entende Mas eu Eu tento passar para ele O recado Filho Você precisa É para o teu bem Muitas vezes Você está passando Em outra tribulação O Senhor olha para você E diz Filho É importante Você passar por isso Filho Suporte Porque isso vai redundar Em caráter Filho Isso vai redundar Em experiência Filho Essa tribulação Não significa Que eu não te amo Que eu te deixei Que eu te abandonei Filho Essa tribulação Tem propósito Na sua vida A Bíblia fala O próprio Paulo Que nem morte Nem vida Nem principado Nem potestade Nada vai me separar Do amor de Deus Porque ele teve Uma experiência Tão forte com Deus Quando o Espírito Santo Falou A graça do Senhor É que te basta Paulo Então queridos Você tem a bênção De Deus Glória a Deus Você tem motivo De louvar o Senhor A todo momento A toda hora Porque o teu nome Está escrito O livro dos céus Outro motivo Você tem autoridade Para dizer Satanás Não é demônio Calça curta não É o próprio Satanás Bata e retirada Porque eu sou Servo e serva Do Senhor E na autoridade Que o Senhor Me confia Bata e retirada Do nome de Jesus Porque quem tem A bênção de Deus Tem a autoridade De Deus Porque o maior É aquele que está O Espírito Santo Então quando você Tem a mente renovada Meu querido Você começa A profetizar Como o filho Do Deus vivo Como Um servo Uma serva Que tem a autoridade Agora quando a gente Tem essa mente Quem sou eu Não posso Sou coitado Preciso pedir oração Toda hora Olhe por mim Plane por mim Terceira por mim Chore por mim Meu irmão Meu querido Você é uma bênção Abulante Hoje entra no teu quarto Mateus 6 Entra no teu quarto Que Deus que te vê Em secreto E secretamente Deus vai te recompensar E diga Deus Muda a minha sorte Muda a minha vida Eu não quero ser Esse crente Diálogos e baixos Esse crente Bully Pouca fé Eu quero ser Crente de verdade Que eu quero sentir A bênção de Deus Que eu quero viver A bênção de Deus Aqui nesta terra De Caxias do Sul E quando meus parentes Vêm conhecer E vão conhecer Jesus Quando meus vizinhos Conhecerem E verem Meus testemunhos Vão conhecer O poder de Jesus Quando os macumperem Fazer uma boa Contra mim Vão conhecer O poder de Jesus Porque vão saber Que não vale Enquanto a mente Com os filhos de Deus Ter a bênção de Deus É tremendo Porque amado Você tem convicção Aonde você é Pobre O produto Teus pés Aquele lugar é santo Mas tem que passar Por uma removação Da mente Porque a gente só vê O crente murmurando Se lamentando Ó dia Ó mês Ó ano Ó dificuldade Eu estou cansado Ela tem que acordar De madrugada Para orar Ah não dá Ela tem vigília Na igreja Ah macuto de manhã Querido Você precisa passar Para uma mudança De mente Você tem que experimentar O amor de Deus Na tua vida Porque o amor de Deus É tão tremendo Que vai fazer você Um adorador Que não tem Limite Para fazer algo Que agrada o Senhor Mas precisamos Experimentar a renovação Da mente A renovação da mente Vem pela palavra De Deus Vem com a oração E Deus começa A renovar tua mente Para que você experimente Aqui na terra A perfeita vontade De Deus Para a sua vida E a vontade de Deus Que é Pai É que você Viva uma vida Abundante Está passando Tribulação Mas na tribulação Você diz Senhor Com o Senhor Eu vou soltar Muralhas Senhor Estou passando Tribulação Mas eu quero dizer Que o meu Redentor vive E nenhum dos planos De Deus Na minha vida Não vai ser frustrado Por nenhum demônio Porque eu sei Que meu Redentor vive Eu estou no ser Da vontade de Deus Cai ao meu lado Dez mil A minha direita Eu não vou ser atingido Quando você tem Uma mente renovada Quando você tem Convicção do amor De Deus Meu querido Você fala Como o príncipe De Deus E o meu Princesa Você profetiza Que realmente O barco Pode afundar Para o inimigo Mas o teu barco Não vai afundar não Por causa da tua vida Vidas serão poupadas Por causa da tua vida Os incrédulos Vão ser abençoados Por tabela Porque onde você passa Você leva a glória de Deus A presença de Deus Isso se chama Renovação da mente E o primeiro passo Para a renovação da mente É arrependimento Provérbios 28, 13 Aquele que cobra Seus transmissões Já não se prosperará Mas aquele que confessa E deixa Alcança a misericórdia Começa hoje A liberar perdão Pessoas que Te magoaram profundamente Nossa irmãzinha querida Sabe Olha quantos perdão Eu liberei Quantos perdão Eu Amado Ser traído Humilhado Ser injustiçado Ser traído Ser olha Passados E por uma Duas Três Eu libero perdão Mas agora Deus Nunca guardei lixo Na minha alma O crente Que guarda lixo Que é amado Vai chegar ao ponto Vai cheirando mal Vai cheirando mal Ele dorme bem Sabe porque Ele fica cuidando do lixo E aquele lixo Vai se transformar Em câncer Artrite Atroz Todas essas Engrencas No corpo físico Jesus antes Antes de partir Naqueles momentos Finais na cruz Ele fala assim Pai Perdoa-lhes Porque não sabe O que faz Jesus Não partiu Magoado Indignado Ai de amargura Daquelas pessoas Que oprimiam O zombado Mas liberou Perdão Então nessa manhã O Espírito Santo Está dizendo aqui Para mim Para você Libera Perdão Libera Perdão Para que você Experimente hoje Esta vida Abunda De Jesus O Espírito Santo De Deus Para dizer Muita gente Magoada Porque o teu pai Te abusou Na infância O teu tio O teu pai O teu pai O teu pai Mas O teu pai Es O teu pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto